Olá, TV Campos, entrevista está no ar. Dia 28 de maio até o dia 1º de junho, a gare da Estação Ferre de Santa Maria, que é um dos nossos monumentos históricos, recebe a segunda arte-ocupa Santa Maria. O evento é promovido em parceria entre a Universidade, a Prefeitura Municipal de Santa Maria, e para falar do que vai acontecer nesse evento, estão aqui comigo, a professora Roberta Stum, que faz parte da curadoria do evento, e também aluna e voluntária, Caroline Albrecht. Bem, obrigado por terem vindo. Bom, a arte-ocupa Santa Maria, assim, eu sou leio. A primeira coisa que me chama a atenção é a grade. A grade é a Estação Ferre, alguma coisa? É, as duas juntas, os dois formam um trilho. Isso foi uma criação nossa do ano passado. E a arte-ocupa? Por que a arte-ocupa? Porque, bom, primeiro que as artes fazem movimentos de ocupação desde os anos 70. A ocupação na área das artes não é uma coisa recente. As artes começaram a... os artistas começaram a procurar lugares, quando começaram a sair dos ateliês, começaram a procurar lugares dentro da cidade, lugares que estavam em desuso, fábricas que tinham fechado, lugares grandes e que geralmente estavam parados no tempo. Então, os artistas começaram a utilizar esses espaços. E isso vem desde os anos 70. Hoje, quando a gente fala em ocupação, parece algo, assim, político, né? Que tu quer fazer algum protesto. Mas, dentro da área das artes, é um fenômeno que já vinha há bastante tempo. Mas, essa ocupação, como é que é? Eu gosto de uma lei que tem na França, né? Qualquer prédio tem que ter 1% de obra artística no meio. Interessante, no Brasil, isso, né? É, Porto Alegre já tem, né? Já tem também, né? Santa Maria tem essa lei ou não? Acho que não. Eu sei que Porto Alegre tem, todo prédio residencial tem que ter uma obra de arte. E quem é que participa do Arte Ocupa? Como é que vai ser esse evento? E essa parceria com a prefeitura, como é que acontece isso? Bom, a prefeitura, ela nos ajuda na busca pelos espaços. Começa aí, com a secretária Yara. Ela, desde o primeiro evento que a gente fez, em 2011, ela nos deu um super apoio. A gente vem trabalhando juntas desde aí. E ela já sabe o que eu acredito, o que esperar de mim. E eu já sei o que ela pode colaborar comigo. Então, a gente está numa parceria muito boa desde 2011. E eu tenho, esse ano, foi o ano que eu ganhei o Proeste. Então, tem uma ajuda a mais, um estímulo a mais nisso. E para o ano que vem, eu não ganhei o Proeste. Então, já estou triste para o ano que vem. Não vai dar para continuar. Não sei como vamos continuar. Mas, assim, é uma pena muito grande parar o evento. Porque do ano passado para cá, ele teve muitas conquistas. Os artistas que vieram ano passado estão vindo, pagando a sua própria passagem esse ano. O ano, a gente tem, agora, ontem, eu soube uma confirmação de uma artista que vem do México, pagando a sua passagem. E a Prefeitura, ela nos ajuda com a hospedagem. E, então, a gente está com cerca de 15 artistas internacionais que estão vindo, pagando as suas passagens. Isso é, assim, muito bacana, da parte deles. Eles vão ficar cinco dias aqui. E, nesses cinco dias, a gente dá hospedagem e alimentação. E a ocupação, ela tem esse diferencial. Não é uma exposição que a gente vai e vê as obras. Nesse, a gente vai, vai ver as obras e vai ver os artistas trabalhando. Os artistas vão ficar modificando o seu trabalho. Então, é um trabalho que a gente pode ir todos os dias a essa exposição, que todos os dias ela vai estar diferente. Sempre vai estar, a cada momento vai estar alguma coisa acontecendo que é diferente. E, até para nós, é estimulante, porque nós não sabemos como que vai começar e vai terminar o evento. O outro evento já teve isso, né? Já teve isso também. E, inclusive, mexeu com a cidade. Mexe, mexe. O outro evento, a gente fez uma performance, eu fiz uma performance que foi um trem que passou por toda a cidade, né? Pelo menos na avenida principal. Este ano, um diferencial do evento é que a gente ficou, devido à tragédia, no início da programação do evento, nós ficamos muito intimidados até de fazer ou não fazer o evento. E a gente ficou sem espaço. O espaço que a gente ia fazer era um espaço que não tem as condições ideais, né? Então, a gente resolveu fazer em um espaço aberto, que não tem paredes. E eu acho que isso influenciou um pouco os artistas, que as propostas que eles enviaram também é numa grande maioria em performance. Então, a performance, sei lá, o artista conta com o seu próprio corpo, né? Então, não precisa de uma estrutura arquitetônica, não precisa de paredes. E é uma grande maioria em performance. O ruim da performance é assim, que as pessoas entram e vão procurar o trabalho, o trabalho ou está acontecendo ou já aconteceu. E aí, quem não está acostumado com esse tipo de evento, pode estranhar. Mas, eu acho que é um fenômeno desse ano. Você vai acrescentar o que é o Proeste, a importância dele? O Proeste, ele é um projeto de extensão que o MEC financia. Então, ele financia programas e financia projetos. Projetos dão uma verba, assim, de 50 mil e programas dão de 150 mil. A gente tem uma ideia, no nosso, no Centro de Artes e Letras, o grande representante nosso que está sempre, que precisa do Proeste para se realizar, é o Festival de Inverno, né? O Festival de Vale Vênia. O meu é pequenininho, o meu é programa ainda. Eu tenho que começar a crescer e ver se eu consigo entrar no programa. A gente consegue, assim, no ano que vem, quem sabe, vem outro financiador aí. Mas, Caroline, é voluntária. Voluntária. E qual é a tua função, qual é a tua pretensão em ser voluntária no Ocupa? Olha, eu... É assim, eu vejo no Ocupa uma possibilidade de... de encontro com esses... com esses novos... novos artistas e... E nós. Você é uma pessoa artística, qual é a tua pretensão? Eu trabalho com cerâmica. Cerâmica? É. É só aluno da Rebeca. Você tem que fazer cerâmica também, Nisa? Não, mas, assim, eu procuro fugir um pouco dessa linguagem. da linguagem comum da cerâmica, que é até a Rebeca, né? E a... Ela está trabalhando com cerâmica e movimento. Então, ela gosta de cinema. A gente não tem um curso de cinema dentro da universidade, então ela está... Sim, eu procuro juntar essas linguagens de desenho também me interessa. Ver cinema na cerâmica é um desafio, é isso que ela está buscando. Como é que tu faz isso, a cerâmica? Imagina o areia, imagina os bonequinhos de massa, agora a cerâmica. É isso, quando eu falo que é linguagem, a linguagem é a parte comum, assim. Não, pois é, eu tento trabalhar com a foto, com a continuidade do movimento e tentar juntar depois. E como é que tu querias? Pô, faz um filme em cima da cerâmica? Eu estou com o gozo, eu não estou conseguindo visualizar ainda como é que entra a cerâmica. Porque é complicado, né? É, acaba acontecendo um negócio meio de stop motion, assim. É? Que sabe, trabalho com a peça e se mexendo. Você fica imaginando quantas vezes tu vai ao forno para fazer um boneco? Ah, é verdade. Tem que manter os seus movimentos. Não, mas eu não vou tanto, assim. É? Eu tenho que até evitar essa parte, o forno. E no Arte Ocupa, assim, a gente está envolvendo cerca de 60 artistas, mas eu acho que dá uns 120 no total de pessoas que são alunos, voluntários, como a Caroline. A Caroline, ela está organizando o núcleo de registros. Então, a gente precisa um núcleo educativo, que vai receber as escolas, as pessoas que forem visitar o evento, vão preparar o visitante, porque é um tipo de exposição diferenciada. Tem o educativo, então, tem o de registro, porque com esse trabalho de performance, que ele acontece e dali um pouco ele pode desaparecer, precisa registrar. E a Carol está nesse núcleo. Depois, a gente tem o núcleo de produção, que é produção artístico, pensando arte, que é diferenciado de qualquer outro núcleo de produção. E isso está envolvendo os alunos de uma forma que eles já estão se profissionalizando, eles já sabem o que precisa. É esse contato que precisa. É isso que chama atenção, assim. Porque isso é uma coisa que não tem muito no curso, sabe? Então, o Ocupa oferece. E tu escondeira também, então? Sim, claro. Tem mais voluntários ainda de ano? Tem, tem. Ela está chamando até de pelotas agora. Estava me falando que vão vir alguns estudantes de cinema de pelotas. E o ano passado, vieram professores da FURG e pelotas. A gente estava, assim, no meio do evento e um professor estava... E ficaram cinco dias com a gente. Eu já estava mandando eles trabalhar e eles disseram, não, eu sou público. Porque estavam tão perto. A gente fala a respeito de público, como é que a pessoa faz participar das escolas, por exemplo, tiver interesse? As escolas, nós vamos fazer algumas visitas a algumas escolas, mas, assim, todas as escolas estão convidadas. No nosso blog, no Arte Ocupa SM, tem lá um contato com a Andressa, que é a bolsista, que trabalhou já nas Bienais do Mercosul. Então, ela tem uma experiência. E ela vai fazer um cronograma de encontros dos artistas com essas escolas. Então, as escolas marcam com a Andressa e podem visitar. A gente vai ter um feriado no meio. Então, esse feriado a gente conta com famílias. O feriado, que vai ser na quinta-feira, e o sábado, acho que é um dia bem familiar. Terça, quarta e sexta é um dia que é muito bom para as escolas irem. O feriado é quinta-feira? O pessoal não vai fugir de Santa Maria? Não, não pode fugir. Tem muita coisa para fazer em Santa Maria. Está com esse frio e, assim, nós vamos ter realmente uma invasão de artistas. A maioria é performance e não é só na gária. Eles vão andar pela cidade. Nós temos umas camisetas laranjas. No que vocês verem um ponto laranja andando por aí. E como é que a interação de vocês com o público e também com seus alunos? Como é que vai ser feito? Há essa possibilidade? Olha, cria-se um evento que é horizontal. Não tem diferença. Público, artista, todos convivem juntos. A arte acontecendo e contaminando as pessoas. E tem muitos trabalhos que é com participantes. Então, é o que eu te falei, se parar do lado, assim, muito tempo, já começa a trabalhar juntos, já entra na obra e já faz alguma coisa junto. É verdade. Eu estou vendo aqui a temática do evento. Forma de existir junto a. Na contemporaneidade. É meio complicado, né? É assim, a gente está pensando as formas de existir juntos. Porque depois da tragédia e nós estamos passando por, sentindo ainda muito a tragédia, o nosso grupo, ele também, ele vem de uma situação assim, de que nós existimos porque nós somos um coletivo. Uma pessoa não consegue fazer um evento desse. Então, precisa que muitas pessoas acreditem no evento, como esses artistas que estão vindo do exterior, que estão pagando a sua passagem para ficar cinco dias aqui. Quer dizer, é uma forma de existir juntos. Sozinho a gente não existe. E aí a gente pensar nisso, na contemporaneidade, hoje, a gente fala assim, ah, se eu não tenho Facebook, eu não existo. Se eu não estou não sei aonde, eu não existo. Então, criam-se formas de existir, mas esse existir é sempre junto, junto com algum grupo. Você fala muito da tragédia da Kiss, né? Esse encontro, de certa forma, não sei se é intencional de vocês, mas também serve para levantar o astral das pessoas de Santa Maria. É, foi assim, quando a gente começou, a gente estava na página da universidade, eu selecionando o bolsista para trabalhar no evento, e nós estávamos justamente naquela semana de que a universidade estava em luto. Ninguém conseguia ficar confortável com situação alguma. Chegou a dar vergonha de ter, sabe? E dar vontade, assim, se eu acho que eu não tivesse o... A verba do Proeste esse ano, que cria uma obrigação em fazer, talvez eu tivesse desistido naquele momento. Mas sabe o que é, assim, a gente foi às palestras, aquele grupo de psicólogos que vieram à universidade, nos deram apoio, eles falam, né, que a gente tem que continuar e alguém tem que estimular. Então, eu estou, assim, colocando a mão atrás e empurrando, me empurrando porque vamos em frente. Apesar de tudo, a gente tem que ir em frente. Pois é, tem beleza a vida, né? De todas as formas, você pode negar isso, então é fundamental na hora dessa. Essa camisa também, né? É, essa camisa a gente trocou a cor. O ano passado ela era preta, essa camiseta do ano passado. E esse ano a gente vai usar uma camiseta laranja. Alguma. É, porque ninguém mais conseguiria ver preto, né? Então, até, infelizmente, estou com ela aqui porque a gente não começou a usar ainda laranja. Mas, é, nosso psicológico foi abalado, tudo lembra, né? Pois é. Então, tá. Agora, o evento, assim, esse é o segundo, né? O que dá para se comparar com o primeiro? O que é que... Essas edições do ano passado são desse ano. O que dá para esperar desse ano? Eu nunca sei o que espero porque o pessoal ri que eles vão acreditando e a gente sempre... Porque esse formato aberto do evento, a gente, claro, a gente se programa, a gente tem um cronograma, mas o que esperar, o que vai acontecer, ele é sempre... tem que ter um desafio até para a gente. E o que ele está de diferente do ano passado é que esse ano a gente não vai ter uma estrutura. Eu sempre gostei de ter um local, um local sede, porque o artista, ele é muito... Ele sai, ele vai invadir a cidade, ele vai começar... Tem uma professora das cênicas, por exemplo, que a proposta dela é o abraço. Eles ficam três horas abraçadas e vão ficar no meio da cidade. Ela não vai fazer lá embaixo na gara, eu acho que ela vai para a cidade. Elas ficam três horas abraçadas. É uma situação de criar uma certa interrogação com as pessoas e eu acho que tem tudo a ver com a cidade hoje. Então, a gente não sabe o que vai esperar. Eu acho que sem ter esse local sede em que fecha as pessoas, ele vai ficar muito aberto. Essa é a minha interrogação para esse ano, porque nós não vamos ter paredes. E se tiver frio e chovendo, a gente vai para onde? O evento vai continuar. Agora vem a criatividade. Se vem a chuva, faz a chuva uma questão de arte também, consegue visumbrar a arte da chuva também. Acredito nisso. O Woodstock provou isso, o pessoal dançando na chuva e dançando no barro. E também tem aquele sujeito que passa para o mundo inteiro dando abraços gratuitos. Eu espero que vocês deem muitos abraços gratuitos também no evento. Obrigado por terem vindo. Sucesso para vocês e, quando que vem, se consigo outro patrocínio para que não morra o Arte Ocupa Santa Maria, que tranquilamente tem um evento que poderia até ficar no calendário nosso. É, eu espero. E é isso. E você venha nos visitar. Isso também. Eu me lembro do outro evento, como é que foi? Eu me lembro tudo. Eu dei uma cobertura, inclusive. Bom, a TV Campos Entrevista fica por aqui. Você pode rever esse programa, nossa grade alternativa, e também no YouTube. Obrigado pela atenção. Até a próxima e até lá. Tchau, tchau.